Fala galera, vamos as notícias do Flamengo, mas antes desse vídeo começar, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Todas as notícias do Mengão, agora aqui no Redação Ninho do Urubu. Red Bull, Bragantino e Flamengo jogam hoje, dia 8 às 20h30 do horário de Brasília, no Nabizão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem momentos parecidos na competição e buscam a vitória para alcançar a parte de cima da tabela. O Bragantino não vence a nove jogos e vendeu uma derrota em casa por 2x0 para o Internacional. O Flamengo, por sua vez, estava embalado com quatro triunfos consecutivos, mas perdeu a invencibilidade, no revés para o Fortaleza por 2x1 no Maracanã. Ambas partidas foram pelo Brasileirão. Atualmente, o Flamengo ocupa a décima primeira colocação, com 12 pontos conquistados. Três vitórias, três empates e três derrotas. O Bragantino ocupa a décima quinta posição, com 10 na pontuação. Doze vitórias, quatro empates e três derrotas. A provável escalação do Mengão que vai a campo tem Hugo no gol, Matheusinho, Rodrigo Caio, Léo Batistão, Ayrton, Gomes, Arão, Andrés, Everton Ribeiro, Gabi e Pedro. O Flamengo não pode contar com Matheus França, Fabrício Bruno e Santos, que se recuperam de lesão. A Rascaeta está com a seleção do Uruguai. Além deles, também tem Pablo, Davi Luiz e Bruno Henrique, que receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão de forma automática. Palpite para o jogo? Deixe nos comentários. E tem uma super novidade, meus amigos, no mercado da bola do Mengão. O Fenerbahçe está realmente interessado na compra do atacante Bruno Henrique. Jorge Jesus entende que o atleta ainda é muito bom e deseja tê-lo no seu elenco da Turquia. Os turcos topam pagar cerca de 4,6 milhões de euros, o que dá, aproximadamente na cotação atual, 24 milhões de reais pelo jogador. O Flamengo, por sua vez, pretende fazer o jogo duro para pensar em vender. Bruno Henrique está muito feliz no Flamengo e nunca fez força para sair. Mas receber em euro, morando em Istambul, pode pesar na negociação. O atacante está no Mengão desde 2019 e virou o ídolo por sempre ser decisivo, além de conquistar grandes títulos. Nesta temporada, o atleta não vem perfumando bem e tem apenas 3 gols no ano. A multa recisória DBH é de 35 milhões de euros, 184 milhões na cotação atual. O contrato do titular vai até dezembro de 2023 e, por isso, o Flamengo se sente protegido para só discutir uma venda se as cifras atingirem aquilo que o clube pede. Mesmo prestigiado, o Bruno Henrique não é o mesmo de outrora. Vem se machucando mais nos últimos anos, não tem tido uma boa regularidade e isso faz com que os torcedores até debatam uma venda com os valores maiores. O Flamengo, por enquanto, aguarda a oferta dos turcos ser concretizada para bater o martelo. E aí, torcedor flamenguista, agora eu quero a sua participação, a sua interação aqui no canal Redação Ninho do Urubu. Você venderia Bruno Henrique por 24 milhões de reais? Sim ou não, torcedor?